Aqui perto do som alto, bom dia! Pessoal trazendo para vocês essa motocicleta, uma BMW Fizemos revestimento de pintura, é o PTX Película de proteção de pintura em toda a motocicleta Carenagem, faróis, essa lente de proteção, retrovisores, bolsas laterais Toda a motocicleta foi protegida com a película de proteção de pintura Tanque, olha só, que acabamento, brilho perfeito Do nosso trabalho, da nossa aplicação de película de proteção Perfeito pessoal? Então a equipe perto do som alto trazendo para vocês Essa motocicleta maravilhosa Foi toda protegida com película de proteção Ficamos localizados na rua Francisco Alves 166 Lapa Vila Romana Venha nos visitar com a sua motocicleta, com o seu veículo E sempre teremos aí soluções para o seu bem mais precioso Tá legal? Equipe perto do som alto, um abraço a todos